Olá, essa é a aula de número 28 de Física Matemática, intitulada a fórmula do somatório de Poisson e o problema da corda dedilhada e percutida. Os assuntos dessa aula, a vibração de uma corda finita com um único dado inicial, não trivial, a fórmula do somatório de Poisson e finalmente nós discutiremos resultados anteriores, a descrição da corda dedilhada e percutida. Consideremos o movimento de uma corda agora, um comprimento finito e por simplicidade eu vou fixar o comprimento no valor L igual a π. Ela está estendida no eixo x e as extremidades em x igual a zero e no ponto x igual a π eu vou manter elas fixas na posição de repouso que é estendida no semieixo. No instante t igual a zero, nós vamos submeter a um único dado inicial não trivial, isso significa que ou o dado inicial da corda ou a sua velocidade tem que ser zero. E um termo, um deles, diferente de zero. O problema consiste em determinar uma função que o domínio onde essa função está definida no plano Tx corresponde a uma faixa semi-infinita de largura de largura π. Largura π Então essa função está definida nessa faixa semi-infinita e corresponde ao deslocamento da corda em relação à sua situação de repouso. E essa função deve satisfazer a equação da corda para todos os instantes t positivo, para todos os pontos entre os dois extremos. Nós estamos assumindo de novo, por simplicidade, a velocidade da corda igual a 1. As duas extremidades x igual a zero e π são mantidas na posição de repouso para todos os instantes futuros. E nós temos dois dados, um deles é trivial, numa situação um deles é trivial, a velocidade aqui é identicamente zero. E a posição da corda a gente desloca do equilíbrio por uma função f. Essa é uma situação que eu estou chamando a equação 3. Ou a posição da corda se mantém no equilíbrio e nós colocamos um dado não trivial para a velocidade inicial da corda. Tanto f quanto g são dados do problema, pode ser qualquer função. Esse é um problema de valor inicial e fronteira estudados nas aulas 20 e 21 pelo método de separação de variáveis. Aqui nós queremos abordar ele usando o transformador de Fourier. Então, usando separação de variáveis, esse problema de valor inicial e fronteira, ela tem uma solução que é expressa por uma série em senos. Aqui, o período dos senos aqui é 2π. Então, os índices desse seno variam nos inteiros positivos. A parte temporal, ela oscila com uma dada frequência, nós fixamos a velocidade da corda como sendo 1. Então, a oscilação, a frequência de oscilação dos coeficientes do seno é a modulação da onda e senos, dada através de uma frequência que também depende de n. Os coeficientes bn e dn são obtidos pela fórmula de Fourier. No primeiro caso, onde o deslocamento é não trivial, inicial, a gente obtém a fórmula de Fourier, ela é uma integral de Fourier em senos. Isso tem que coincidir com o fato de que essas séries são em senos, a gente calcula os bn, que seriam os coeficientes associados a f, e o dado da velocidade é trivial, então os dn são zero. E na outra situação, os bn são igual a zero e os coeficientes dn são obtidos pela fórmula de Fourier, que é dada pela integral em senos. Dividido por n, que é importante que a gente tem que dividir por n, no caso da velocidade. Bom, tanto os bn quanto os dn, nós vamos depois usar oportunamente a extensão, extensão ímpar da função f e g. É mais apropriado integrar de menos π até π, estendendo essa função de forma com paridade ímpar. como no problema de valor inicial e fronteira do calor, a solução formal dada por essa expressão, ela é uma solução do problema de valor inicial, isso significa as derivadas parciais com respeito a t e x e são contínuas na faixa semi-infinita, a função u é contínua na faixa, satisfaz as equações 1, 2 ou 3, 1, 2 e 3 ou 1, 2 e 4. Em cada uma das situações a gente tem os bn e dn dados por essa expressão. Se exigirmos alguma regularidade da função f e g. Aqui a regularidade tem que ser um pouco mais severa porque a equação é segunda ordem no tempo. As f e g que nós vamos considerar nos exemplos, elas vão deixar de ser regulares em alguns pontos, mas mesmo assim nós vamos usar esse mesmo sentido de solução, mas existe um sentido mais geral que engloba as condições que nós vamos considerar, nós não trataremos nesse curso. É conveniente, como eu disse, estender f e g de forma ímpar, f e g então significa, o sinal t sobre a função significa que estou estendendo a função que está definida no intervalo zero e π para o intervalo de menos π a π. E a correspondente mudança também para os coeficientes estendidos. Vimos por outro lado que a fórmula de D'Alembert, o problema de valor inicial, então quando nós jogamos as fronteiras para o infinito, nós temos uma solução que é da forma, o perfil do dado inicial progressivo com intensidade meio, mais o perfil do dado inicial caminhando regressivamente com velocidade 1. Essa é a parte da condição 1, isoladamente, ou ela tem esse comportamento ou vai ter esse comportamento distintamente, dependendo de nós tomarmos as condições iniciais 3 ou 4. Agora, a fórmula de D'Alembert é mais apropriada para nós entendermos propagação de onda. A fórmula em séries, ela não, a gente não vê propaganda. Então, de um lado nós temos as expressões obtidas pela série, e dessa forma, onde os coeficientes vão ser calculados integrando no intervalo menos π a π, e do outro lado nós temos a solução dada pela fórmula de D'Alembert, que é dada ou essa expressão ou essa expressão. A fim de descrever a propagação de ondas, a corda finita, nós pretendemos deduzir a fórmula de D'Alembert para esse problema de valor inicial e fronteira, e para isso nós vamos usar o método de Fourier, de transformada de Fourier, combinado com a fórmula de somatória de Poisson, que nós introduzimos na aula 25. Em seguida, nós vamos aplicar essa fórmula ao problema da corda dedilhada e percutida. Na aula 17, nós estudamos a corda dedilhada e percutida do ponto de vista de Fourier. Na aula 27, nós estudamos a corda semi-finita usando a fórmula de D'Alembert. E nessa aula, nós vamos estudar a corda finita usando a fórmula de D'Alembert também. Substituindo os Bn e os Dn na solução, esse é o procedimento usual, nós vamos ter um produto de senos, como nós vimos na equação do calor, tinha cossenos, lá aqui senos. O seno pode ser escrito em termos do cosseno da diferença do argumento menos o cosseno da soma dos argumentos. Se nós usarmos a paridade, depois nós vamos ver que a integral que nós vamos obter para a soma pode ser traduzida em termos da diferença também. Então, basta olhar só a diferença. Esse termo vai ser igual a esse, tem um dividido por dois, vai ficar igual a um. E a nossa expressão para deslocamento da corda, com respeito à posição de repouso, ela pode ser escrita como uma integral convolutiva. No primeiro caso, a convolução é feita envolvendo o dado inicial f. No segundo caso, é claro, veja, nós estamos integrando de menos π a π, significa que eu estou usando a extensão com a paridade correta de menos π a π. E no segundo caso, nós temos que o dado inicial não trivial é a velocidade, a função g, e de novo nós temos a forma convolutiva para os dois casos. A função p, a qual convolui o dado inicial, ele é dado por essa expressão, ela é chamada a função de Grimm do problema de valor inicial e fronteira, e nesse caso, o caso cosseno, é o caso que f é diferente de zero, e g é, podemos ver o til também, é identicamente zero. Nesse caso, é o caso que f' é identicamente zero, e g é diferente de zero. Então, temos dois casos, cada um deles vai produzir uma função de Grimm correspondente, e através dessa função de Grimm, nós obtemos a solução do problema de valor inicial e fronteira, integrando ela de forma convolutiva. Note que o termo constante que aparece aqui, ele não contribui, porque o termo constante, se essa integral p é constante, a integral tanto de f como g, no intervalo simétrico, uma função que é ímpar é zero, então, aquele termo constante, ele não contribui, ele não contribui para o resultado, mas a gente pode deixar ele aí e a própria paridade dá conta dele. Nós vamos escrever essa função de Grimm usando a fórmula do somatório de Poisson. Nós vamos repetir brevemente só para lembrar as passagens que nós usamos. Nós consideramos uma função H, essa função H está definida no intervalo de menos infinito a infinito, assume valores reais, está definida na reta inteira, nós vamos assumir que essa função HE seja contínua, integrável, integrável em valor absoluto no sentido impróprio, portanto, a transformada de Fourier está bem definida dessa função, nós vamos assumir que a transformada de Fourier também é integrável, integrável em valor absoluto no sentido impróprio, e nós vamos assumir também decaimento suficientemente forte, de tal maneira que tanto a função quanto a sua transformada seja integrável em valor absoluto. Então, basta que esse expoente α e β seja maior que 1 e a função em valor absoluto fica abaixo desse decaimento, isso significa que ela vai ser integrável. Nós introduzimos a função H maiúsculo como sendo a soma da função H, que está definida na reta, no ponto X mais um múltiplo inteiro de 2π, e a soma é sobre todos os múltiplos inteiros, e essa soma define uma função que é periódica de período 2π. É porque essa soma é uniformemente convergente em X, e porque as funções H são contínuas, essa função H, que é 2π periódica, ela é contínua também no intervalo menos π e π. Consequentemente, os coeficientes que eu estou chamando de Hn, de H em sua forma complexa, ela é dada pela integral de Fourier, nós substituímos a fórmula de H nessa expressão, isso significa que eu tenho que substituir H pela sua somatória, nós usamos a convergência uniforme para trocar de ordem a integral com a soma, nós fazemos uma mudança de variável, eu chamo isso Y, isso desloca o intervalo de um período 2π para fora da origem, a soma de todos esses períodos concatenados, essa soma mais a integral e a propriedade de aditividade da integral, se transforma em uma integral de menos infinito a infinito, e, portanto, os coeficientes Hn da série de Fourier dessa função. Pode ser escrito em termos da transformada de Fourier de H no ponto N. Agora, por outro lado, as hipóteses que nós colocamos sobre a transformada de Fourier é tal que H pode ser representada por uma série de Fourier e se nós substituirmos o que nós encontramos, a definição de H e a definição dos seus coeficientes pelas fórmulas, isso nos fornece a desejada fórmula de Poisson. Então, novamente, a soma de H no ponto X transladado de múltiplos inteiros de 2π, somado sobre todos os inteiros, representado por uma série de Fourier, os coeficientes da série de Fourier são exatamente obtidos através da transformada de Fourier de H no ponto N. Nós escolhemos N aqui porque tem período 2π. De volta ao problema de valor inicial e fronteira da corda finita, nós empregaremos essa fórmula onde agora os Hs e H chapéu tem que ser identificado, o H chapéu tem que ser identificado com uma função que é o cosseno de T ou, no segundo caso, tem que ser identificado com a função seno de Ξ de T sobre Ξ. Então, essas correspondem às duas funções que nós temos na função de Green, do problema que nós estamos tratando. E claro, eu tenho que antitransformar essas duas funções. Agora, antitransformar a primeira função e essa segunda função, nós temos que relembrar alguns fatos que nós discutimos na aula 23. Quando é que nós podemos voltar para trás, antitransformar uma função transformada? E na aula 23, nós chegamos usando esses dois itens, nós chegamos às seguintes conclusões. Para o caso do cosseno, é que não decai para zero, quando se vai para zero, a gente não tem garantia da existência da volta. Então, esse caso, nós não vamos considerar. Vamos considerar de uma outra maneira. Para o caso da função seno de Ξ, Ξ T dividido por Ξ, esse caso, ele decai para zero, porque nós temos um Ξ no denominador e ele decai em valor absoluto como 1 sobre Ξ. e isso sim, esse resultado diz que a antitransformada de Fourier vai para uma função Ξ, que ela é exatamente a função constante no intervalo de menos t até t. Ela é constante igual a esse valor, é raiz de π sobre 2 e fora desse intervalo é zero. Observe, no entanto, que o decaimento dessa função, embora vá a zero, ela não vai de forma integrável e, na verdade, a fórmula de Passant só faria sentido em um sentido um pouco mais amplo. Mas, mesmo assim, vamos continuar. Então, substituindo H e H transformado pela função Q e Q transformado, então, a função Q é a função constante, a função transformada é igual àquela função seno de Ξ de T sobre Ξ. Nós substituímos isso na fórmula de Poisson, então, essa daqui é aquela função que é constante, essa daqui é a função seno de Ξ sobre Ξ sobre Ξ, nós estamos olhando apenas nos valores onde Ξ é um inteiro, então, essa função aqui é Ξ de T em N, é dado por essa expressão. e, bom, essa expressão aqui eu já separei, eu já separei os valores positivos e negativos de N do valor zero e usei o fato de que essa função é par, seno de N T dividido por N é uma função par em N. Portanto, a série dá uma série em cossenos. E, bom, o lado direito é justamente a função de Grimm que nós desejamos. Aqui eu multipliquei por esse fator a fórmula de Poisson, então, esse fator foi multiplicado justamente para dar a função de Grimm. Consequentemente, nossa solução do deslocamento da corda que é na forma convolutiva, ela é a convolução dessa função, que é essa soma. Bom, aqui nós temos que lembrar que a função Ξ, ela é só diferente de zero num dado intervalo, o intervalo onde ela é diferente de zero está especificado aqui, esse intervalo é x menos t, x mais t, só que ele é transladado de um inteiro múltiplo de 2π. e, mas como a integral é de menos π a π, só contribui os valores de K aos quais esse intervalo, com o intervalo de menos π a π, esse intervalo é não vazio, tem uma intersecção entre eles. Então, essa indicação diz o seguinte, dessa soma só contribui aqueles cuja integral é diferente de zero, é não vazia, se for vazia a integral dá zero, e se tiver intersecção eu tenho que integrar no intervalo de intersecção. Então, aqui eu coloquei o valor constante, a função que tem esse valor raiz de π sobre 2, eu tenho aqui 1 sobre raiz de 2π, o raiz de π cancela, e eu multiplico raiz de 2π por raiz de 2π vai dar meio, vai dar meio. e eu vou mostrar na próxima, a transparência que existe uma maneira melhor de fazer essa integral, em vez de a gente somar sobre K e verificar quais são os valores de K que essa intersecção é não vazia, a gente faz o seguinte, fixa esse intervalo x menos t a x mais t, e aí essa função g está estendida de menos π a π, essa função aqui, ela está definida aqui dentro. Essa função aqui com duplo tio, eu vou pegar essa função que está definida no período 2π, em torno da origem, e estender para a reta inteira de forma periódica. Eu vou mostrar na próxima transparência que essa integral é igual a fazer isso. Agora, fazer isso significa expressar a nossa solução pela fórmula de D'Alembert. Então, aqui vai nos dar uma prescrição de como calcular o desvio em termos do dado inicial, onde o dado inicial aqui do caso é, o que é diferente de zero, é a função g. Primeiro, a função g foi estendida por paridade ímpar do intervalo zero π para menos π, e depois aqui nós estendemos ela para a reta inteira de tal maneira que ela é periódica de período 2π. Então, vamos ver essas três passagens com mais cuidado, mas é o que fica aqui nessa transparência e que explicita os passos, é que no final desses passos nós temos a representação do deslocamento da corda que originalmente foi obtida pelo método de separação de variáveis. é escrita em termos da fórmula de D'Alembert. E tudo o que a gente precisa fazer é algumas modificações para o dado inicial. Então, vamos ver cada um desses passos. Pela própria definição da nossa função xi, ela é constante quando o argumento dela tiver em valor, em módulo, é menor e igual a t. Isso significa que esse argumento aqui, ou menos o argumento dele, varia de menos t até t. Isso quer dizer, passando o x para o lado, para a direita e para a esquerda da desigualdade, significa que x menos t e x mais t, y tem que variar entre x mais t e x menos t, é todo esse intervalo deslocado de um múltiplo inteiro de 2π. Essa é a condição que impõe a primeira expressão que nós escrevemos, que é imposta pelo fato de que a função q está diferente de zero apenas no intervalo de menos, o argumento dele tem que estar no intervalo de menos L e L. Então, isso define um intervalo onde a função é diferente de zero. A segunda integral tem que ser diferente de zero somente para os valores k, cuja intersecção desse intervalo e a região de integração tem que ser não vazia. aqui nós estamos fixando t e x, então o intervalo ele é definido por um valor de t e x específico, e nós temos que tomar a intersecção e integrar para todos os valores k, e o último passo seria, pega a função g que está definida no intervalo menos π a π, e estende ela para a reta inteira como uma função periódica de período 2π. Estender significa essa expressão, o que eu estou chamando de g , eu dou todos os valores de x que estão deslocados de πk para todos os casos inteiros, e eu coloco ele igual a g no ponto x no intervalo de menos π a π. Isso significa estender essa função para a reta inteira. A conclusão é o seguinte, se a gente deseja obter o desvio da corda com extremidades fixas no ponto x igual a zero e no ponto π, a condição inicial é da forma percutida, então só tem condição inicial para g, basta a gente considerar a fórmula de d'Alembert. Para a extensão de g, primeiro eu tenho que estender ela, a função g original, com paridade ímpar no intervalo menos π e π, e depois estender ela periodicamente em toda a reta como uma função periódica em um período 2π. e a fórmula de d'Alembert diz que pega essa função e integra nesse intervalo e divide por 2, isso é o deslocamento. Então vai ser essa a prescrição que nós vamos fazer. No caso da corda dedilhada, simplesmente vão usar a mesma receita, significa que eu pego a f original e se eu quiser incluir as fronteiras, basta fazer a mesma prescrição em f. Nós vamos aplicar a forma de d'Alembert para o problema de valor inicial da corda dedilhada e percutida que nós introduzimos nas aulas anteriores. Para isso, nós temos a função dedilhada. A função dedilhada significa o perfil que é um triângulo no intervalo menos 1 e 1 e 0 fora. A função percutida significa que ela vai ser constante no intervalo de menos 1 e 1 e 0 fora desse intervalo. nós fazemos a mesma coisa, transladamos ela de um ponto x0 de tal maneira que a percursão onde ela é diferente de 0. O dedilhado e a percursão da função, eu desloco ele para dentro do intervalo menos π e π, isso basta escolher uma translação que fique entre 1 e π menos 1, isso faz o trabalho. Então, para dedilhar eu desloco o perfil dedilhado de x0, para a percussão eu desloco o perfil percutido de x0, a gente considera as extensões ímpares dessas duas funções no intervalo menos π e π, e depois nós estendemos as duas funções, tanto AD quanto AP como uma função periódica de período 2π. A seguir nós vamos mostrar isso olhando um cálculo usando o programa de matemática, o que acontece com o perfil da corda dedilhada e percutida. Então, aqui, o problema que nós estamos olhando está definido no intervalo de 0π, então tudo que eu estou olhando para fora é a imagem apenas das extensões. O que nós estamos olhando na corda mesmo, basta olhar o que está acontecendo de 0 a π. inicialmente nós estamos dedilhando a corda nesse intervalo, essa região permanece em repouso, essa região aparece deslocada, a gente parte dessa situação com velocidade zero. Essa imagem aqui, ela corresponde à extensão da função dedilhada, no intervalo de menos π e zero, a gente estende ela de forma ímpar. Então, ela é a extensão no intervalo de menos π de forma ímpar, e o que a gente vê fora do intervalo menos π e π é a reprodução periódica desse perfil. Isso se estende até mais infinito e menos infinito, e o que nós estamos fazendo é como se olhasse no espelho, tivesse um espelho na frente e atrás paralelo. A gente vê a nossa imagem várias vezes, só que toda vez que reflete num dos espelhos que a gente vê, ela reflete de forma antiparalela. Então, esse é o dado inicial do problema. Agora, nós vamos ver a evolução temporal dele através da fórmula de D'Alembert. E o que ela diz é que vai ter, todo o perfil tem uma onda progressiva e uma onda regressiva com velocidade 1. Então, cada um desses perfis da corda dedilhada, metade da intensidade dele vai pra frente e metade vai pra trás. Esse aqui metade vai pra frente, metade vai pra trás. Esse aqui metade vai pra frente, vai pra trás. Eles vão interagir. Quando esses movimentos se encontrarem um com relação ao outro, eles interagem. Então, aqui, o que está acontecendo com o tempo, ele está movendo pra frente e pra trás, pra frente e pra trás todos eles. Eles têm ainda uma intersecção entre eles, ainda está movendo. Aqui já está separando os dois picos com a intensidade metade, metade da intensidade inicial. A gente já nota nessas duas regiões que essa onda que está caminhando regressivamente está interagindo com a imagem que está caminhando pra frente. Então, elas vão interagindo, né? Modificando até que a interação é praticamente completa, né? Elas quase aniquilam, aniquilam. Agora tem uma preferência daquela que veio de valores negativos caminhando pra frente, ela se desenvolve. Elas juntam com a outra que vem regressivamente da imagem pra frente. Interferem. Voltam quase à situação anterior, mas agora contrária. E continua, né? Interagindo dessa forma. Então, o perfil que nós estamos olhando é apenas aqui, mas o efeito vem das imagens, né? O que que acontece com ela vem das imagens. Pra corda percutida, nós temos... Percute aqui, mas de novo tem as imagens refletidas, né? Que vão interagir. Essa percursão, então, que está aqui, interage nessa, mudando o perfil dela. Nós estamos olhando só aqui nesse intervalo. A onda, ela... Quer dizer, não tem muita diferença de um sistema estacionário, né? Mas o efeito vem das... das imagens, né? A gente não vê a onda se propagando. Essa percursão não aparece a onda, mas a influência vai se propagando. Então, nós vamos parar aqui. Pessoal, agradeço. Essa é a última aula do curso. E tudo de bom pra vocês. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte, boas. Boa sorte. Legenda Adriana Zanotto